Na cidade de Lages Que teria que pagar Seu credor em sua casa Neste dia foi cobrar Houve grande discussão Por que aquele irmão Não soubera vigiar Mesmo sendo um homem crente Convertido de verdade Depois de ser ofendido Perdeu toda a humildade Resolveu fazer vingança Com as suas próprias mãos E pedindo pra Jesus Que lhe desce permissão Perdiu somente um minuto O inimigo sempre é tudo Aproveitou ao cadeão Então seu adversário Uma arma lhe apontou Logo no primeiro tiro Na cabeça lhe acertou Cristo serve de exemplo Para todos os cristãos Um minuto sem Jesus Faz perder a salvação Devemos ficar orando Devemos ficar orando Também sempre vigiando Pra vencer a tentação Devemos ficar orando Devemos ficar orando Devemos ficar orando Oké? O que é a palavra? Não temos que passar O상 O상